Bom dia meu povo lindo brasileiro, como a vocês eu vou bem? Um domingo maravilhoso pra vocês meu povo lindo brasileiro Hoje eu vou fazer o almoço pra minha família Um filete franco brasileiro Eu vou passar ele no ovos e na farinha de trigo Porque foi meu passo a passo Aí vou fazer o macarrão que já tá cozido aqui só pra rechear Vou fazer o cozinhão em fim Pra fazer um pireiro e o arroz que tá ali pronto É isso que eu vou fazer hoje, domingo, pra minha família Minha família, acompanha meu passo a passo Bora cá, gente, minha língua pegou, né? Filé barrilhante Ai, meu povo lindo brasileiro É assim, pra cá Bora aqui, ó Esse tranguinho assim que tem aqui Cortei tudo assim pra fazer, né, gente? Botei horélica Né? Pra ficar aquilo maravilhoso Agora eu vou passar aqui na farinha de trigo Só pra passar ali e tritar Já tá ali esperando Bora cá Deixa eu botar aqui pra vocês ver bem melhor, né? Passou no ovos Agora eu vou passar aqui na farinha de trigo Podia ser pão, arroz, mas pão que tem, né, gente? Eu tenho um farinha de trigo e vou passar um farinha de trigo Porque na outra vez que eu fiz com o marinho de trigo Saiu uma linda Minha esposa foi trabalhar, né? Dizendo ele que vai um pinho almoçar e casa Depende da cor Vou passar aqui, ó Isso aí lá Isso aqui, ó Tem umas partes que eu não queria perder e jogar fora Olha Vou ter tudo assim picando É o peito da galinha Aí como o peito da galinha não foi muito grande Eu fiz assim que tem, né, gente? O que tem? Estava aí pra fazer Porque é só um frango grande Aí eu uso as partes miúdas E o peito da galinha eu guardo Pra fazer esse tipo de coisa Eu assar, fazer Essa receita maravilhosa Que eu gosto tanto Pra dar essa farinha de trigo Falar Porque Vou pegar pra aqui Aqui já tá Vou botar isso aqui, ó Minha lima, enfim Já tá cozinhando Meu povo lindo brasileiro Pra eu Pra eu tirar o outro Deu outro aqui Pra eu Fazer Aí vou levar o pão Vou assar Aí depois vamos fazer aquele molho gostoso Gente Eu já vi aqui Agora fiz com bife E carne Hoje eu tô fazendo de frango Ó Aqui um pedacinho No meio Os outros aqui Perdi Eu já tava fora Me botei Não sei Olha que delícia que fica Temperi Com o meu temperinho baiano De sempre Com o meu temperinho baiano Coloquei aqui Né? Aqui Um pedacinho lindo Aproveita tudo Se passa o latrinho de trigo Fica maravilhoso Olhem Nada joga fora E aqui agora eu vou fazer isso aqui Ó O pietre aqui sobrou Bota mais farinha de trigo aqui Que tá fofo Só Um pouquinho só Ó Hoje domingo maravilhoso pra vocês Tô fazendo almoço aqui Pra minha família Não pede Ah porque ficou miúdo Vamos jogar fora Não Não se joga nada fora Você aproveita tudo Nada As coisas tá caro Pra se jogar fora Não é não? Concorda comigo aí Fala aí no comentário Pra você ficar gostado De falar algo Né? Pode se sentir Muito bem Pra você comer É isso aqui Que eu tô fazendo Domingo Frango A Como é? Eu já pego minha língua Frango A bar Gente Meu povo lindo Comente Minha língua pega Não é para não Mas você já entendeu O que eu tô fazendo aqui Nessa receita aqui Você já entendeu Né? O que eu tô fazendo Você já entendeu Bastante Aqui gente Tudo ok Lava minha mão Vou botar o óleo ali No fogo Na tonela Vou fazer a mesma coisa Naquela receitinha Que eu fico Na tonela Porque meu fone Tá ruim Né gente? Eu podia fazer Uma raiz praia Mas uma raiz praia Eu tô comprando Um silicone Para eu fazer Agora aqui Que vai dar tudo certo Tudo bom Eu vou fazer Mais pra perto Lá perto No fogão Olha Tá aqui Aí tem que ligar A luz daquinha Domingo Feriado Pra fazer Um almoço Sempre Mais gostoso Ui Vai cair Já tá fraco Isso aqui Já Só pra acender Essa luz Pra clarear Pra não ficar escuro Bora aqui Vou botar o óleo Vou esconder o fogo Primeiro Vai dar um O espelho Já viu Eu lhe botei Agora aqui Dando O espelho Dando Tá Do milho A seu Bora aqui Botar o óleo Pra ver Se é um Estou maravilhoso Pra ver Se eu tirar o peixe O peixe Eu vou entrar Vou passar Vou passar Esse Esse bifão Daqui Mas depois Eu vou Botar o cinto Pronto Ficar o óleo Vou preparar Vamos lá Do prato Pra colocar Ele Vou botar Um prato Aqui Perto de mim Você vai Fritando E vai Bota aqui Vou tentar Vou comprar Papel Suar Bota aqui Pra melhor Que eu vou Botar aqui Tudo Tudo Resolta Eu vou Bora cá Bora cá Dá um Lúcio Ficar Dê Ou Tchau.